Arroz, feijão e pão, pode me botar, não tem pão Isso não faz falta não, pode me botar, não tem pão Você não faz pressa Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do ar, amiguinho, que água vem do liberão Muito bem, Gafieira do Carrão, agitando nossos SC Acontece nesta sexta-feira de carnaval, daqui a pouco tem mais música com os meninos Afinal de contas, sexta-feira, final de semana, muita gente em fogo, alguns trabalhando Mas todo mundo querendo saber como é que fica o tempo Será que vai chover? Será que vai fazer sol? Vamos saber agora então, na previsão do tempo Sexta-feira de nebulosidade variável em Santa Catarina Com previsão de pancadas isoladas de chuva do extremo oeste ao norte do estado Agora à tarde, estendendo-se as demais regiões à noite Risco de temporal localizado Temperaturas elevadas, com sensação de ar abafado Em Florianópolis, máxima de 31 graus Em Balneário Camboriú, 29 Em Garupaba, 30 Em Chapecó, 29 graus Amanhã, previsão de sol e algumas nuvens Em Santa Catarina, com pancadas de chuva de verão Isoladas e passageiras e temporais localizados no estado As temperaturas seguem elevadas Em Florianópolis, mínima de 22 e máxima de 30 graus Em Balneário Camboriú, mínima de 22 e máxima de 32 Em Garupaba, mínima de 23 e máxima de 30 Em Chapecó, mínima de 19 e máxima de 33 graus No domingo, sol e algumas nuvens em todas as regiões do estado Com temperaturas elevadas e segue a sensação de ar abafado Olha, no final da manhã de hoje, a Defesa Civil Estadual Emitiu um alerta de atenção para o risco de temporais com chuva Pontualmente intensa no estado A partir da tarde de hoje Isso por causa da soma, do forte calor com a umidade Os temporais devem começar no oeste E as áreas que ficam fazendo divisa com o Rio Grande do Sul E depois vai se estendendo aí para o centro-leste Onde pode acontecer de forma mais intensa Não se descarta a possibilidade de raios Também não se descarta uma possibilidade de rajadas mais fortes, de vento Pode acontecer granizo, pode acontecer alagamento E pode acontecer deslizamentos por causa da grande quantidade de água Então, fica aí o alerta da Defesa Civil Essa instabilidade no tempo começa a acontecer Logo mais por causa da presença de um ciclone extra-tropical Que está lá na altura da Argentina Mas está influenciando o tempo por aqui Então, tem que ficar com bastante atenção No Rio do Oeste, no Vale de Itajaí Foi retomado o projeto do vereador Mirim Após dois anos de pausa por causa da pandemia Os alunos interessados já podem se inscrever e concorrer a uma das nove vagas Os alunos da Escola Alfredo Scottini Da Toca Grande, interior de Rio do Oeste Conheceram em sala de aula o projeto Vereador Mirim Uma equipe da Câmara foi apresentar e lançou as inscrições O projeto já é tradicional Funciona desde 2006 em Rio do Oeste E está sendo retomado depois de uma pausa de dois anos devido à pandemia Na biblioteca estão expostos os alunos que já participaram Pelo projeto, são eleitos nove vereadores mirins São três vagas aqui para a Escola Alfredo Scottini Duas para Fortunato Tarnovski E quatro para Mário Nardelli As eleições em cada escola estão marcadas para o fim de março Então, depois da inscrição, os candidatos já estão liberados para a campanha É como se fosse uma eleição de adulto Eu sempre coloco para eles o seguinte Eu fui casa por casa pedir voto Vocês vão ir nas salas Então já instiga eles desde cedo A trabalhar no negócio de política, vida pública E eu acho isso muito interessante Eles fazem propostas e conquistam muitas melhorias Para a escola através de indicações Na eleição de 2019 foi eleito este trio na Alfredo Scottini O Pedro chegou a ser presidente Bem legal, assim, agora eu já sei como é que um vereador Toma as atitudes lá na Câmara Como ele busca recurso para cá Então, agora sei mais ou menos o trabalho de um vereador Nada a gente pode fazer sozinho Porque lá, assim, tu não pode fazer uma coisa assim como tu quer Tu precisa ter a ajuda de todo mundo Então, desde 2006, muitas coisas foram conquistadas Através do pedido desses alunos Por exemplo, corrimões nas escaderias Material esportivo Além de aulas de leitura O importante é porque parte dos alunos É aquilo que eles enxergam E daí eles dão mais valor Porque partiu dos alunos A eleição é aberta para alunos do quarto ao nono ano Com limite de idade de 15 anos Os pequenos ficaram bem interessados na ideia Acho legal esse projeto para ajudar a escola Pode fazer tantas coisas, assim, para ajudar a escola No aprendizado das crianças, assim A atividade de um vereador mirim segue a rotina de trabalho De um parlamentar adulto Eles participam de sessões e para encerrar o mandato Até fazem uma viagem para Florianópolis A intenção é despertar desde cedo O interesse deles pela política Vai incentivando neles o gosto pela política E se no futuro alguém queira partir para o lado político Eles já estão mais preparados Muito bem, voltando aqui com os meninos Da Gafieira do Carlão Que já fizeram muito som Vou fazer mais som aqui para a gente Vamos falar um pouquinho mais da agenda Que está recheada para esse carnaval Hoje os meninos já vão estar tocando Vão tocar numa festa Se você quer um evento fechado, já peguei o endereço Vou passar para vocês Vou convidar todo mundo Acabar com a festa do bomba Hoje é evento fechado Amanhã é evento fechado Também estou com o endereço Depois eu passo para vocês Domingo a gente vai Vamos estar lá no bloco Lá no Santo Antônio de Lisboa É um bloco fechado No evento Estão em um boteco No restaurante Chama o Bloco dos Esquecíveis Segunda-feira Vila do Araçá Baile de Máscaras Terça-feira Vila do Araçá que fica na Lagoa da Conceição No antigo confraria Quando voltou a gente estava rindo por isso Quem é do tempo do confraria Entendedores entenderão E na terça-feira no multi-open shopping Ali no Rio Tavares No Rio Tavares, Campeche Ah, bacana Bastante coisa Bastante coisa E normalmente o tempo de show é? O tempo de show nesse período? Ele varia bastante Mas entre duas horas, três horas ou uma hora Se for só marchinha, uma hora, geralmente Lá no Ribeirão que vai ter Qual que é o dia? É sábado? No Rio Tavares Sábado é domingo No Rio Tavares No Rio Tavares Mas o que tu falou que tem antes? Tem domingo no Santo Antônio de Lisboa Santo Antônio de Lisboa começa a que horas? Começa às 18 horas Vai até às 21 horas Muito bem Perfeito Então tá Na tela pra você de novo O Instagram da Gafieira do Carlão E os meninos vão tocar pra gente Encerrar Bom Carnaval, gente Tchau Segundo a gente tá de volta aqui ao vivo Obrigada, meninos Obrigada, meninos Obrigada, meninos Obrigada, meninos Ai ai ai, ai ai meu amor O sol estava quente, pegou a nossa cara O sol estava quente, pegou a nossa cara O sol estava quente, pegou a nossa cara